Fala galera, Jondonis Bernard aqui mais uma vez com vocês para trazer mais um teste agora com o pokémon com a loja de zarcês Vocês estão vendo aqui que estão andando muito bem, a gente cai lá em cima muito Só que tem esses fórens, ele trava ainda Tem uma performance boa, vocês estão vendo, mas trava Na versão 48, 49, 50 não estava assim Então vamos tentar ao vivo mudar aqui para vocês verem as configurações que eu coloquei foram essas Deixa eu botar aqui O driver foi o turnip 26, buffer triplo, executor slot count em 6 e descarga executor em 257 com velocidade máxima da GPU Vamos tentar de maneira a testar mais estabilidade nos jogos Essa importação direta de memória com o driver 615.50, será que vai? Vamos tentar né Voltar direto nos jogos e vamos ver né É, no driver 615.50 nem entra, ele fica dando erro Então vamos voltar, vamos tentar o driver do sistema Deixa eu mudar aqui O driver do sistema que é bem antigo, mas também não rola Então só o driver turnip, pelo visto Eu vou tentar outros aqui até ter uma entrada melhor Vou tentar esse aqui O ADRENO, o turnip O último que eu consigo lá no grupo Vamos ver se vai né Bom galera, eu tomo um tempo aqui Me parece que quando essa opção de importação direta de memória está ativada, ele não funciona né Então, vamos tirar ela Vamos tirar ela E vamos ativar os RECs Eu vou ativar todos os RECs aqui Menos esse aqui tá Vou deixar em 257, em 6 e no driver turnip, o último que eu peguei E vamos ver se vai né Aí foi, essa já é a versão traduzida que eu baixei no grupo É, só que tá crashando É, só que tá crashando Vamos ver se eu consigo fazer iniciar né Bom, consegui fazer iniciar com esses RECs todos Vocês estão vendo Aparentemente Tá mantendo os RECs Tá mantendo os RECs Tá mantendo os RECs Deixa eu botar um atalho aqui E aí 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 Ficou muito, infelizmente, ainda tem a esquadra do no canto Não sei por que, mas tem Caramba Ah, perdi ele Que um Yves A gente tá dando Estravadinha, se precisar Inclusive salvar Não sei se é um gravador Está dando uma estravadinha Vocês estão vendo aí Eu não sei se eu vou aumentar a quantidade Para 400 lá no executor Ele deu uma melhorada Vamos tentar, mas não está crashando mais Vocês estão vendo aí Vamos tentar Deixa eu dar um save aqui Uma dica que eu dou a vocês Salve toda hora Vamos lá Deixa eu mudar aqui No executor de blood count Não, vou mudar aqui Na descarga do executor Vou colocar 400 Beleza 400 Esse embaralhamento de subgrupo Eu não sei se ele Pode causar problemas graves Deixa desse jeito aqui E vamos ver Qual vai ser o dele Vou voltar direto em game Para vocês não esperarem isso tudo Apesar que ele roda bem rápido Eu tô mostrando aqui a vocês Esse link que eu voltei aqui Tô achando que não deu uma melhorada não Apesar de tudo Eu queria que tentasse ficar uns 30 constantes Mas não roda Vocês estão vendo que estão vendo mais Trabalhinhas dele Meu moleque Nossa, agora é bem Então vamos mudar alguma coisa De incorporação Bom galera, a gravação está crashando muito Por causa do consumo de ramas O que eu alterei aqui E achei o meu termo Coloquei o 2 no executor de blood count E na descarga eu botei o 154 Os hacks Eu tô pensando em desativar Porque eu tô achando que não tá fazendo diferença Não sei se vocês vão concordar comigo E a frequência máxima da GPU Causa realmente um consumo Realmente dá um desempenho maior também Eu prefiro ativar isso aqui E tirar isso aqui Vou testar o meu agora Apesar que isso aqui ajuda a não crashar Mas vamos ver Vamos tirar Vamos deixar desse jeito aqui Tá no turnip 26, tá? E ver como fica Vocês vão ver aí Que tá uma média de 22 a 27 fps Não é de todo ruim, né? E mesmo gravando Não muda muita coisa E aí Vamos lá. 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 Não tentem abrir o mapa. É uma coisa que eu digo a vocês. Eu quero entender o que o professor quer. Tem que derrotar. Vamos lá. Vamos lá. Então vamos lá. 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 O que é isso? E travou Então ainda é um trabalho em evolução Nesse game aí mesmo Com hack, sem hack O problema maior dele é o travamento Vou até desabilitar o shader aqui Mas é melhor não fazer isso não Não vai rolar Eu sei que não vai Enfim, estou tentando Mas vocês estão vendo que está travando Mas nas próximas builds com certeza vai rolar Bom galera, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Não esquece de se inscrever no canal Deixar um joinha, comentar Tamo junto Valeu e até a próxima E aí